O que é comp, né? Compound é um protocolo algoritmo e autônomo de taxa de juros e blocador etílio. O composto crescente se torna uma das pedras angulares da indústria DeFi, construído para desenvolvedores. Percebe que o Compound é construído para desenvolvedores, cria mercados monetários eficientes, onde os ativos podem ser fornecidos e emprestados por indivíduos sem nenhuma restrição, por exemplo, KYC. Então, pessoal, presta atenção. E Compound nada mais é do que um tipo de recurso no sistema de tecnologia para construir, por exemplo, uma corretora descentralizada. Então, a tecnologia Comp, vou repetir, é uma tecnologia para desenvolvedores que podem, por exemplo, construir uma corretora descentralizada, construir sistemas de liquidez, olha que legal. Esse protocolo, essa tecnologia faz isso. Óbvio que daí está fácil para ganhar uma graninha ali. Confirma, tem como ganhar dinheiro, Compound? Sim ou não? Para ver se a gente investe ou não no negócio, gente. Obrigado, voador. A taxa de juros é composta a nível de blockchain e Ethereum? E nenhuma festa central é requerida. Boa. Ó, depende do conceito de sobrecolateralização. Os indivíduos podem fornecer tokens para obter rendimento, enquanto os mutuários podem fornecer ativos que são usados. Com garantia para emprestar outros ativos. Por exemplo, alguém pode depositar o SDC. Ganha a taxa de empréstimo do SDC, enquanto usa o SDC para emprestar Ethereum e pague a taxa de juros do empréstimo do Ethereum. Bem, isso mesmo. Comp é semelhante a AVE. Exatamente, padrinho. Comp, então, está na lista de número 82 das Top 100. É um ativo a ser observado na tela, gráfico diário de Comp. Já sabemos a tecnologia que é, já sabemos como ganhar dinheiro. Então, portanto, faz sentido estar no mercado, tem ela no mercado, certo? Observem, desde sua origem, aqui é a Binance, dados da Binance. A gente vinha numa primária de alta, perdeu, virou baixa. E agora, nós temos aqui, pela primeira vez, um topo mais alto que o topo dos topos anteriores aqui na tela, com gentileza. Identificação primeiro, análise clássica. Lembrando que quem está aqui pela primeira vez, talvez não saiba o que a gente está estudando. Nós estudamos análise clássica e técnica. No processo, nós temos o seguinte. A identificação primeiro de topos e fundos. Depois, suporte e existência, LTA, LTB, canais, faixa de negociação, onda geniote, fibo, padrões de candle, figuras gráficas. Eu me lembro, é isso. Para análise clássica. Na análise técnica, nós usamos o sistema de negociação de Alexander Elder e alguns três indicadores técnicos para tal estudo. Muito bem-vindos quem está aí. Então, essa ideia aqui é ver os topos e fundos, né? Primeiramente, aqui de Comp, para ver as oportunidades. Mister, por que o senhor está usando o gráfico diário para estudar Comp? Por que? Quando eu estudo o gráfico diário, para que tipo de operação é? Swing Trade Position. Show. Então, para a operação, para, swing, barra, position. Certo? Então, vamos identificar os topos e fundos da seção. Eu vou desenhar uma linha de tendência de baixa. Vou deixar ela assim, ó. Tem uma LTB aqui, que vem, é o quê? Monitorando a tendência de baixa do ativo, né? Então, ver se ele rompeu essa LTB. Tirando essa tendência de baixa. Agora sim. O que eu tenho aqui em cima? Nas setas amarelas. Topo e fundo, povo amado. Show. São topos, né? E olha só, lá em cima. O que aconteceu no último? O último topo, o que está em círculo amarelo, responde a questão. Este topo, ele é maior ou menor que os topos anteriores? Show. É maior, né? Então, fez novo topo. Perfeito. Então, nós temos aqui fundo, fundo e este fundo. Opa! Então, ele fez um topo menor que o anterior, como fez um topo maior. Então, acontece isso aqui, ó. O que a gente chama de, nitidamente aqui, um alargar. Um alargamento. É uma figura gráfica, certo? Um megafone. A gente chama carinhosamente de megafone. Agora, vem comigo. Vem comigo. Há quanto tempo o preço está se movimentando dentro deste retângulo? Essa é a próxima pergunta. A questão, tá? Gente, tá fácil de visualizar aí, né? Tá tudo bem aí? Na tela tem os candelabros japoneses. Estamos vendo a movimentação do preço. Dá pra enxergar a movimentação? Espero que sim. Muito bem. Vamos ver há quanto tempo, então, nós temos o preço andando dentro deste retângulo. Enorme. Nós temos há 447 dias. Tá? 447 dias andando entre 30 dólares entre Anota aí, gente, no chat. Comp está Ah, anota aí, cara. Comp está A 448 dias Andando entre 28 E 74 Tem que botar o nome, gente. O nome, o texto completo. Comp está Está há 448 dias andando entre 28 E 74 E 74 Isso chama-se Pre-si-fi-ca-ção Está precificado. Então, qual que é a ideia aqui? Como está precificado, vem um recurso poderoso aqui para a gente atuar no mercado. Qual que é a ideia aqui, então? Se está há 448 dias deste movimento, nesta faixa entre 28 e 74, qual é o recurso que vem pra cá? Vocês estão com um delay gigante, gente. Vem a média aritmética. Lembram do colégio? Lembram do colégio? Quando vocês eram na adolescência, na infância e adolescência de vocês? Hein? Vocês faziam a prova para tirar uma nota? Nota 7, nota 8, somava tudo, dividia, dava a tua média para te passar de ano ou não? Lembram disso? Quem lembra? Bota eu no chat. Vamos lá colocar a média aritmética de 440 blocos, períodos. Simples assim. Aham. Agora já. Vamos lá em 3, 2, 1. Lá vem o preço. 48. É o preço de comp. Agora, o que isso significa, então, para fechar esse estudo com excelência? Deu 48. O que isso significa, então, que comp, que o... Para fechar. Que. Vamos escrever aqui. Que o consenso do preço de comp dos últimos 448 dias é de 48 dólares. Simples assim. Aplicando apenas uma média aritmética pelo período determinado, a gente consegue ver com excelência o consenso do preço quando um ativo está precificado. Ou seja, é um ativo estável que a gente fala. Já tem por bastante tempo aí seus topos e fundos alinhados ali. Entendido? Pode dar o print aí. Gostaram? Valeu? Então, é só pensar agora direitinho. Se o preço está atualmente a 61 e a média aritmética do consenso do preço está em 48, qual que é a ideia aqui? E o preço, vá lá, no 48. Resta saber, fundo do topo, nós temos uma retração aqui do preço. E lá está a tal, o tal do caldeirão. Ou seja, as variáveis de estudo já começam a entrar em harmonia com o todo. Vai fazer uma visita à média aritmética. Pelo menos. Qual que é a ideia aqui? É estar comprado ou estar o quê? Vem simples assim. Aí você pode, como o Thiago Santos está estudando ali. O Thiago Santos já viu o Oco. O Thiago Santos já viu o sobrecomprado do RCI e etc. E tudo e tal. Então, qual que é a ideia aqui? É estar vendido. Mas o que pode acontecer com o preço, Sr. Mister? Ele vim direto e reto? Pois então, é o mercado que se move de forma linear. Como que o universo se move? Como que o universo se move? Em ondas. Portanto, aqui também. Onda para cima. Onda para baixo. 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 E assim o preço vai. E depois onda para cima. E assim o preço vai se desenvolvendo. Ótimo. Deixa acontecer naturalmente, né? Tá? Lembrando que é mais fácil estar vendido aqui. Entendido o estudo de compra então, povo amado?